E aí, chega ou não? E aí Mede a distância entre pratinhos para nós Medi, porque estava feito para o prato da 160 do Sinado Agora está com o prato do Corsa É, sabe pedir? Prato também? Prato É, nunca pedi, mano É só pôr na trava aqui, puxar e medir quanto tem distância daqui e aqui Ah, sem mola, cadê o prato? Pode? Nenhuma já foi, agora tem que fazer o ângulo de 45, Wesley Acha qual a pedra que vai usar para o ângulo de 45? É, vai deixar as duas válvulas com a mesma medida, né? E aí, Xereba? E aí, Xereba? Tranquilo? E aí, o que está achando da bagunça? Filé? Filé? Da hora Vai sair, rapaziada A Xereba está dando uma grande força aí, hein? Ó, vamos montar a taxa do... Montar o 70 para medir a taxa A burita já está aqui A galera está pegando pesado, ó Comandão que vai usar Um, dois, né? Que vai fazer o teste Vamos ver se vai conseguir funcionar esse motor ainda hoje Ou amanhã cedo Esse aí já está no esquema Já está no esquema? Você acha que funciona? Funciona, né? É só montar aí Então vamos que vamos Marche E aí, João? Tranquilo? Mostra para nós aí Mediu daqui assim? Daqui aqui assim? Onde a mola encaixa, né? Uhum Pronto Mano, 38 E aí, foi barulho a moto? Nossa O que você achou do Atlon ali nos 30 primeiros segundos? Você é louco Está melhor do que a Ficontola Já deu vida, né? Agora que... Agora que acabou o barulho Deixa o... O parceiro dar uma palinha aí E aí? E esse módulo aí, chave? Fala para nós Bora Fazer funcionar O que é esse módulo aí? É o Atlon Ele é muito top, né? Você faz o acerto pelo... Diretamente pelo celular O... O acerto é imediato, né? O módulo dele é plug and play Não é piggyback Conecta diretamente ao chicote original E regula na hora, filho E acerta tudo Aqui é bala Aqui é... Com dignição, combustível Marcha lenta A moto aqui nem pegava O cara já colocou o aparelho ali Já está funcionando Começou ao ar A criar vida Moto mexida aí, ó O que que tem na moto? Só a 7.9 com 2 7.9 é o original, né? Da CB, né? É o original da CB Com 2 E o comandinho? Ferza Ferza XX Comandinho nada, né? Ó, falou Ferza O bichão ali já regalou o Zoyvers É o mesmo que eu vou usar Tá com o comando Preparado E a engrenagem com bilongo, né? Dessa aqui, ó Vou mostrar, ó Galera tá vendo bastante coisa diferente aí Avançada Desde o base até o avançado Cada um escolhe o que quer aqui, ó Então, com um motor aqui Outro ali Léo, 32.9 32? Essas aqui que é a engrenagem com bilongo Pra nós mudar a posição do comando Do motor de Twitter E a gente tá aí Seguindo forte no curso São top Vamos medir de novo É, 32.9 Isso aí Colocou aí? Mede de novo pra nós ver Só pra desencargo, vai Aqui, ó Ah, não Então vai dar mais Eu me ensino Você me viu ali dentro? É Truta e quatro E Truta e quatro e meia Vai, tem que recuar Vai, vai Ficou baixo Opa Ficou baixo O pratinho aqui é grosso É Aí ele abaixou A dor é sede, hein Vamos ver se a gente arrumou os pratinhos de 160 Aí usindo os pratinhos de 160 Vai bater certinho Os pratinhos de 160 Aonde fica a base da mola Que é mais alta Por isso Daí vai aumentar Diminuir a pressão na mola Vai ter muito Deixa eu ver Trinta e quatro É, trinta e quatro Vai ter que Vai ser muita Vai ser muita pressão, né Tinha que simar um pouquinho E aí Como que tá indo, hein Jogar mais pra lá, né Tira, tira Tá sem entrada, não tá? Tá sem entrada Pode ir É porque aqui que tá dando impressão, né Tira mais, pode tirar mais Tirou quase nada E aí? Sai essa manca, hein Bora, sai Já, já canta Faz barulho isso daí, hein, cara Não tinha um escavamento original lá, não? Você tá doido? Vou ver esse escavamento Que eu não tenho garantia Isso daí é bom pra chamar os vizinhos Que fica bravo Mas hoje tá tranquilo Os caras tá com o bar aberto Tá com folia Tá todo mundo bebendo Não tem briga hoje Não, aí que é pior Hã? Aí que é pior A briga pelo menos Tão tudo armado, mano Tá com sinuca Garrafa, mano Mas aí tem muita Pode ver que na hora que ele Desce a furadeira A furadeira não faz isso aqui, ó Agora faz e deixa a furadeira Dar aquela tombada Pra ele ver Acontecer lá Olha lá O que tava acontecendo com você Entendeu? Daí você der É, tem que sentir Que a força é bem ali na frente E empurrar ela mesmo de reto Segundo Ó, mano Você tá certinho Só que agora você vai pôr Um pouquinho mais de força Ele tá certinho Tá no centro Só que agora pode pôr Um pouquinho mais de força A hora que você vê No olho Que tá começando a igualar Com essa aqui Já para Aí a gente já vem Faz o ângulo de 45 Já vem acertando as duas A gente já lava Monda Faz a pré-montagem de novo Vê como é que vai ficar De grosso de pastilha Se não vai ter que Retificar de novo Profundar mais um pouco Vai igualar com essa outra aqui, né? É Não É, vai igualar com essa outra Tá vendo? Que tá no fim do ângulo de 30 Aqui, ó Vai abaixando aí Que eu vou de olho Tipo Comparado aqui, ó É, então Aqui Tá vendo o nível de altura Dessa aqui E essa aqui Vai abaixar até essa altura Ficar igual Só que vai chegar uma hora Que vai começar Uma emprestadinha no alumínio Aí você vai precisar levantar Fazer assim, ó Com a furadeira E vem descendo Só a folga do eixo aqui É, pra dar essa aumentada E tirar um pouco do alumínio E a esquina da sede Que vai começar a ficar assim Essa esquina aqui, ó Isso que eu ia falar mesmo Tá vendo essa quina aqui, ó A gente vai tirar A gente vai tirar Vai usinar ainda Pode ir aprofundar agora Mais um pouco E mesmo do centro Só que faz um pouco mais de força Porém Lembra aquele esquema, né? Se fizer força Vai puxar Então você, em direito mandril Se você puder pegar Com essa mão aqui Aqui, ó E só apertar com o dedo aqui, ó Olha lá Como que eu empurro o gatilho assim Não assim, ó Põe aqui, ó Aqui, ó A outra também, a outra Essa mãozinha aí, grande Solta essa mãozinha grande, hein Vem aqui Isso E só aperta com o dedinho Acorde Vou botar aqui pra cá Aí Tem da minha twister Tem da minha twister Ó Foi meu carregador Nem que não é mais fácil Brincadeira, hein? O cara tava filmando aqui, mano Tá, tá terminando o ângulo de quarenta e cinco Aqui não Vê o banho vai ter só mais curto Isso aí tá fazendo muito curva Agora Desce Fazer uma filha Só uma prova de uma linha Só uma prova de uma linha Segura aí Só uma prova de uma linha A hora que você chegar Você tá num alinhamento Você faz isso Uma prova de uma linha Eu tenho outro desse aqui Então tá nada Se matar esse Beleza Então Estragado Ô, ô, ô É, tá reto Só que pode acalcar agora E abaixar Ou se você quiser Eu abaixo Você tá indo reto Pode ir Você tá indo reto Pode ir A piscina tá cheia hoje, hein Aquele jeitão Aquele jeitão Aquele jeitão Aquele jeitão Aquele jeitão Tem que fazer recuo Pra usar esses pratinhos Tá,iff xa É Boa 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 E se faltar, não é tira, hein? Tem o quê? Guia? Guia? Ah, guia de twister não tem não Nesse aqui? Não, no debaixo Aí você tenta manter o esquadro Vou puxar aqui, de novo, tenta manter o esquadro Só você olhar melhor, eu acho Aí estraga Trava ele em cima Trinta e cinco Certinho Certinho Mano, eu acho que eu vou tirar a mão um golinho, viu? Eu vou tirar a mão um golinho Comando você vai usar não, hein? Ah, vai aumentar? Tem o alto comando É Comando a mão um golinho Comando a mão um golinho Comando a mão um golinho Tem que dar o alto comando Ele tem que desce O que vai pôr no motor aqui Sam? O que vai pôr no motor do caminhonete? Vamos preparar lá o que vocês vão fazer Qual que é o projeto? Passar pra nós cê é sessenta e sete cavalos Coisa positiva ou não, essa coisa aí? Pra carregar, essa é B. Olha o reforço. Acabou a bateria, olha o reforço. Cercadão. O reforço, olha o reforço, olha o reforço, olha o reforço. O pico aí tá dando excesso pra caralho. Ô senhora. Dá pra jogar aquele metal alto daí. Posso dar uma dica, mano? O vizinho aí, pra tomar um bolo de cachaça? Eu tiraria esse pico aqui, colocaria um pico original e regular. Então manda. Esse pico aí tá tranquilo. Não é o pico que você acha que tá tranquilo? Não é não. Tipo, tá dando um pico excesso. Deixa eu tentar dar uma tirada nesse bolo. Ô, Léo, esse pico aí tá ali. Olha o pico aí, Léo. Olha o pico aí, Léo. Olha o pico aí. O Léo tá com pico suja, mano. Tá sujo. Você almoçou, né? Ô, David tem uma maquininha pra limpar pra nós. Deixa eu tentar dar uma coisa aí pra vocês. Tá sujo, Léo. Olha lá. Olha o pico aí, Léo. Os caras tão achando que o bar é aqui, velho. Tomou uma pinga, hein, mano. E aí, Julio. Ô, esse aqui é o coletor que a gente vai usar no protótipo ali, hein? Vocês tem que retrabalhar ele aqui. Vocês que não fazem o coletor daí, não. A gente vira. A gente vira. A limpa rotativa tá ali que vocês comem até o tamanho do duplo. Ó. Mas tem a ferramenta de réplica, hein, mano. Qual o vaso que vai sair dali tem uns vintão, né, mano? Dá pra fazer no cabeçote, né, mano? Ah, só pela tela dele. Aí o dedo de ali é uma máquina, mano. Ele só para lá. Tá bom. Por isso que essa bateria não tá dando conta, não. E ela quer pegar ainda. Eu vi que tá mandando até parado. Tem a fechada de caminhão. É, tipo de carro, né? Pra que... Pra que tem muita coisa. Pode deixar aqui qualquer coisa. Eu sei um veículo que vai consumir esse pico aí. Mandar do metal, do metanol. Nitro. Vai! Pode pôr um litro de nitro e cinco litros de metanol. Não, tem que colocar o metanol ainda não. Muita coisa, né? É muito acerta. Os picos não sigam tudo agora. Ah, tá. Ah, tá jogando. Pode devolver o bico pra caminhão. Não, eu zerei. Eu zerei todo o marco de injeção. Eu zerei tudo. Os caras tiraram o bico da caminhoneta e pra pôr na moto porque ouviu dizer que CB300 dá falta. Então, esse aqui não dá não. Nessa, né? O retorno da bomba de combustível eu acho que colocaria no escape, né, mano? Mas cadê o 300 aí? De 300 não tem mais nada, né, mano? É 15 litros. É edição limitada. Tá botando um exílio pra isso. O que é o bico? O bico está funcionando e o bico está funcionando e o bico ainda não dá não mais. O bico mínimo é uma maçã igual a maçã lá no mês e parou. É, quer dizer, eu faço uma maçã. O bico está funcionando e o bico está funcionando. Eu vou trabalhando. Eu vou tragar. O CR que ele tem ali Olha como que gira Ainda bem que vocês ouviram o pai de aço O pai de aço É o original, é dentro do pai Não, não Não, não Não, não Não, não Problema de junta Ah não Problema de junta Junta paralela Para mano, esse daí não é monto não Não, parça Dá licença Cadê o Gustão? Só aqui Aqui ó, para CB300 Trouxe do torneio Tá quase Quebrando a placa de partida Quebrando a placa de partida Não tem como tá no excesso Tá tudo fechado aqui ó Injeção com cargo Injeção com cargo Coloca Um milímetro aí Vê a compressão de linha que tá dando Ó É que eu tirei uma mangueira aqui Eu tirei pausando a minha ponta ali Eu tirei pausando a minha Eu tirei pausando a minha Deixa eu ver umas coisas que tem que vir Essas mãos de Twister Eu comprei os Queen 300 Que ela me mandou um desses De Twister? De Twister ali ó Comprei os Queen 300 Tá brincando né mano Caralho 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 Olha só o baixo É pra quem né Ali a placa do santo Aí rapaziada Ó Meia horinha de brincadeira aí ó Como é que tá a moto já ó Tá ruim ó Aparelhinho é baguá hein Olha o corridão do dono aí ó Ó Esse é o bravo Não tem boca não Os bravos O módulo E esse cara aqui ó Aqui ó Aí já respondeu a moto Já tem marcha lenta Já acelera Pelo menos parada já tá boa já Já dá pra enganar alguém E é isso galera Bom pneu né É top né Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É É Galera Finalizando o sábado aí da aula Ó Ó O MD tá ali Sai Se não der Nós temos de novo É Os caras já tava Pegou no cabeçote Já tirou as medidas Já fez desenho no coletor Aqui ó O que tem que cortar do coletor Ó Fizeram as medidas já Tá Pra refazer o coletor E tem uma galerinha aqui ó Pegando pesado Pra fazer Ó Ó Ó Ó O povo pegando pesado ali Fazendo as contas Tão louco pra... Porque eu dei um curso de bônus pra eles ali ó Quem acertar mais ganha dois cursos E o que ele acertar mais abaixo ali Vai ganhar um curso Só escolher Daquele jeito Ó Ó O cabeçote twister aí ó Que a gente tá fazendo um recuo Wesley dando aquela tensão Fenomenal E é isso galera Vocês presenciaram um pouco do que é o nosso curso de preparação Nesse aqui a gente arrebentou a boca do balão Um monte de motorzão Nada de motorzinho Metaroto Nitro metano Que vocês vão ver mais amanhã No vídeo de amanhã Só vai ver bastante mesmo Quem veio aqui fazer o curso O que é quatro E tem nada É um pasto Que ele pode Que o fracassé O que é outro Não tem nada É um peixe O que é outro É um peixe Parece um peixe É um peixe Não tem nada Agora !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! Vem lenta, hein? Vem lenta, de olhão, de olhão, né? Ó, motor preparado, injeção holística, morre, é TBI, pico original, só precisa tomar coisinha só, um desse e um desse, eu tenho os dois, quando eu precisar, eu tenho ele, quando eu precisar de um desse, alô, aqua 1, manda um pra nós, galera, comprou o módulo da Aclo, eu disse que ia agora, só que era uma coisa importante, eu queria dar uma coisa importante, pra aquele pessoal que comprou o módulo da Aclo, e não deu conta de regular, é o seguinte, ó, uma parceria fechada, parceiro Regis aí, ó, RD Motos, segue lá no Instagram também, e Léo0990, você entra em contato com a gente, fala que você viu o vídeo, e a gente vai te vender uma assessoria remota, diretamente pelo celular, do mesmo jeito que ele tá regulando a moto aqui do Rafael, ele vai entrar no seu celular e regular a sua moto, certo? Isso, um acesso remoto, né? Eu vou estar lá em casa, ou na minha oficina, vou fazer um acesso remoto, pelo aplicativo, vou acessar o seu celular, e vou fazer o acerto da sua moto, um acerto remoto, a distância, tá? Ele vai precisar saber da preparação, da taxa, do bico, de tudo, de tudo. Limite de RPM. Não é um trabalhinho, tipo assim, tira uma peça, põe outra, ou ele vai fazer um mapinha e tá pronto. Não, ele também tem que estudar, também tem que fazer coisa. Então, você aí que tá com problema, não consegue regular o seu átomo, vê o sorriso do menino aqui, que a moto dele, ó lá, já tá acelerando, já tá cortando de gira. É assim já, uma toca, não? Resposta? Cadê o bico que tava? Tava andando com o bico de carro. Tava andando com o bico de carro aí, não tava dando nada. Pode devolver o bico lá da caminhonete. É, eu também acho que ele tirou da caminhonete. Aí fazia certo ainda, pessoal, mas ó, injeção é... Pra ela ficar desse jeito assim, ó, bateu... Tá acertando aí, tá só brincando. Não imagina na hora que ficar pronto. Tá acertando o burrado. É isso. Se vocês interessarem nos cursos aí, a gente tem curso online, ou se você quiser assessoria remota do Parceiro NB, entre em contato com a gente aí. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí.